A polícia prendeu um pai de santo e três mulheres por suspeita de crimes sexuais. Esse caso aconteceu em Sorocaba e quem conta essa história pra gente é a repórter Duda Canieto, que fala com a gente diretamente da cidade. Duda, boa tarde pra você, suas informações. Oi Gustavo, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Acontece. Esses mandados de prisão foram cumpridos hoje de manhã aqui em Sorocaba pelos policiais da DEIC. Além do líder religioso, também foram presas três auxiliares. Eles são suspeitos, então, por praticarem crimes sexuais. Segundo a polícia, essa investigação começou há cerca de dois meses depois de que seis mulheres denunciaram esses crimes, esses abusos sexuais. Elas relataram à polícia que o suspeito cobrava valores pra realizar trabalhos. Ele alegava estar incorporando um espírito e aí cometia os crimes, dizendo que eles faziam parte desse ritual religioso. Durante o cumprimento dos mandados, também foram apreendidos celulares, computadores e cadernos de anotações. A perícia também esteve no local. Essas pessoas, esses quatro, tiveram o mandado de prisão temporária expedido por 30 dias e agora a polícia continua investigando o caso porque eles acreditam que possam ter mais vítimas. Inclusive, Gustavo, a orientação é que se alguém tenha passado por uma situação parecida, que procure a polícia e que denuncie. A gente continua acompanhando tudo por aqui. Eu volto com você. Tá certo, Duda. Muito obrigado, né? Triste quando a prática religiosa é usada dessa maneira, né?